Hoje, dia 15 de abril, é o Dia Nacional de Conservação do Solo. E nós que temos orgulho de termos uma agricultura que é sustentável, que é harmônica com o meio ambiente, devemos festejar avanços significativos nesta questão. O plantio direto, que faz um extraordinário trabalho, imagine se fosse o Sistema Nacional de Plantio. A integração lavoura-pecuária-floresta, que hoje já se faz em mais de 8 milhões de hectares no nosso país. O fato do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, está em pleno desenvolvimento. São questões como essas que nós estamos aqui, ao mesmo tempo que parabenizamos. Curto espaço, e a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, já lançou um programa, o Pronassolos, consistente, elaborado em conjunto com a Embrapa, com aquilo que nós temos de mais evoluído na conservação do solo.